Oi. Oi. Mas eu vou pintar o olho dele. Você tá pintando? Mas pode pintar o olho dele? Mas eu tô pintando. Que xil. Carol, mas pode pintar o olho dele? E você gosta de pintar? Que cor que o irmão tá pintando ele? Vermelho. Vermelho. Tá pintando de roxo. Tá pintando de roxo. Olha aqui, mas se você tampar o olhinho dele, ele não vai enxergar mais. Ixi, e agora? Coitadinho, ele não vai enxergar mais, né, irmão? É. Ó lá. Você vai pintar o outro olho dele? Assim ele vai ficar cego. Ixi, e agora? Pronto, tá acabando. Vem aqui, a mamãe vai.